Começando mais uma edição extraordinária, expressa, rápida rasteira ligeira do notícias bizarras do Asfiro Maldito. E hoje a coisa tá tensa, porque cada vez o ser humano está mais babaca e imbecil. Bem, pessoas, que o ser humano tá cada dia pior, cada dia mais filha da p***. Não tem como esconder, isso é fato. O ser humano anda cruel, ele anda sanguinário, cada vez pior mesmo, né? Tanto contra o próprio ser humano, contra o próprio animal. E antes que você diga assim, ah, você é um daqueles radicais, eu sou radical coisa nenhuma, eu só não gosto que maltrate outras pessoas e outros animais, eu acho isso aí errado. Bom, infelizmente, é isso que vem acontecendo com muita constância. E eu vou dar um exemplo, que é mostrando essa foto que você tá vendo aí agora. Na Colômbia, algum filho de p*** fez o seguinte, ele fez um cercado e prendeu todos esses cachorros que você tá vendo aí na imagem num único local, no mesmo lugar. Essa pessoa que fez isso, e se é que podemos chamar de pessoa, fez o seguinte, deixou os cãezinhos lá sem comer, sem água, sem comer, sem beber, sem nada. Deixou ali a própria sorte. Então, o que aconteceu? O tempo foi passando, foi passando, os cãozinhos começaram a ficar doentes, alguns emagreciam, e ele vinha trazendo mais cães ali também, tá? E a única solução dos cães era o quê? Quando um tava mais fraco, ele atacava, o bando atacava, o que tava mais fraco se alimentava dele ali. Igual você tá vendo aí nas imagens, eu vou até censurar um pouco. Se for mostrar, é muito chocante. E eu realmente não acho que vocês deveriam ver essas imagens. Toda essa história só foi descoberta porque alguém denunciou, alguém teve coragem de denunciar, e uma ONG chegou até lá e conseguiu filmar um dos momentos onde você vê um dos cãozinhos sendo devorado pelos outros cãozinhos. Porque não tinha solução, ou ele come ou que tá morrendo, brigam entre si ali pra comer, ou eles morrem também de fome. Os dados do infeliz que fez isso aí até agora não foi divulgado e nem se sabe se ele foi pego. Pra falar a verdade, não tem nem indícios de que ele foi pego. Mas os cãozinhos que sobreviveram já foram levados pro lugar decente, estão recebendo tratamento, e já aguardam até por alguém que queira fazer a adoção dos cãozinhos. Ó, isso aqui é um vidrinho de creme. Tira o creme, é uma receita, tá? Eu vou ensinar pra vocês. Tira o creme, passa em volta do vidrinho, tira a tampinha do vidrinho, e enche o vidrinho com pimenta e álcool. Pode ir pra gasolina também. Depois de feito isso aí, cata o vidrinho, esse vidrinho pequenininho que vocês estão vendo aqui, e enfia num cãozinhos que faz esse tipo de coisa, que eu acredito que ele tome juízo e não faz mais esse tipo de ato covarde. Porque pra mim, se você se aproveitar de qualquer ser mais fraco que você, é covardia. Bem, eu não vou dizer, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque não é o caso, né? Mas sim, espero que vocês tenham apreciado por eu ter trazido essa notícia extraordinária. Ela é um pouco diferente de notícias bizarras. É uma notícia só. Então, eu tô testando esse quadro novo do canal. Eu não sei que hora que vai ter, quando vai ter, mas sempre que cai uma notícia que eu achar que é bizarra, eu tô lá gravando já e enviando pra vocês. Não tem hora certa, tá? E reforço mais uma vez, canal passando com problemas de like, de compartilhamento, tá cheio dos bugs no YouTube, que é um canal pequeno acontece mesmo. Faz o seguinte, no final do vídeo tem uma imagem, uma ilustração, mostrando pra vocês como vocês devem proceder pra ver se tá recebendo ou não todos os feeds do canal A Círculo Maldia. Porque às vezes você já tenha feito, mesmo que você já tenha feito o procedimento padrão, acredite, o YouTube tá desmarcando quem já fez o procedimento lá de fazer aquela anotação, sabe? Receber todos os feeds do canal. Enfim, não tem muito o que explicar. Eu vou deixar a imagem aqui no final do vídeo, confere e vê se tá tudo certinho. Bom, eu vou nessa. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.